Música Vou chamar de doutora, não precisa? Vai, Alíja, todos os parceiros, né? Alíja Moreira Sena, que é doutora em psicofarmacologia, acreditem, doutorando em saúde coletiva e autora do blog Cientista que Virou Mãe. Então agora a gente chama a Alíja para contar a sua experiência. Boa tarde, gente. Estou super feliz. Aqui, ó. Esse. Estou super feliz de estar aqui de novo. Eu acho que eu vim no ano passado, não era o mesmo evento, houve uma mudança, mas eu adoro, é um momento para mim de grande crescimento pessoal e tal. Bom, eu sou a Alíja, muita gente aqui me conhece, mas muita gente também não me conhece. Não vou falar muito sobre mim, antes de mostrar um texto que eu quero... Primeiro de tudo, eu quero fazer um agradecimento especial. Claro, a comissão organizadora, a CIDA, a Cecília, todo mundo que está aqui. Mas eu quero fazer... Vocês eu sempre falo. Mas eu quero fazer um agradecimento especial a um menino chamado Gabriel, que está aqui. Quantos anos você tem, Gabriel? Oi, o Gabriel tem oito anos. O Gabriel lê o meu blog e deixa comentários. E eu estou super feliz. É a primeira vez que eu conheço o Gabriel. Eu já conversei com a mãe dele e tal, porque eu falei, gente, esse menino está fazendo aqui. A mãe dele lê as matérias para ele, ele edita e ela escreve comentário. Ele é o meu leitor mais relevante. É uma honra escrever. Estou super feliz de te conhecer, Gabriel. Obrigada por você ter vindo. Então, e aí esse blog, que eu não vou falar sobre ele agora, porque eu vou falar uma coisa antes. Falo depois sobre mim, quem eu sou e tal. Primeiro eu gostaria de perguntar para vocês, vocês conhecem esse texto aqui? Está ruim de ler, não é? Chama Sobre Meninos e Cisnes. Isso foi publicado há, acho que há dois anos. Não preciso, eu prefiro ficar aqui mesmo. Muito obrigada. Eu sou um pouco atrapalhada e eu troco, daqui a pouco eu vou falar no negócio. É um texto que foi publicado na revista Crescer, acho que há dois anos. É que eu não lembro se esse maio aí foi em 2013 ou se foi em 2012. Eu acho que faz dois anos, faz dois anos. Vocês conhecem esse texto? Pode levantar a mão para mim, quem conhece esse texto? Então, a maioria não conhece. Vou ler para vocês. Aquela coisa aqui, eu sou professora, isso não se pode fazer nunca. Vou ler e depois eu explico por que ele faz parte da apresentação e de alguma problematização que eu quero fazer e tal. Menino era aquele bebê risonho e simpático que se interessava por todo tipo de estímulo. Da borboleta ao redor da lâmpada, da buzina dos carros, tudo despertava sua curiosidade. De olhos vívidos, atentos ao menor sinal de movimento e atividade, menino amava a natureza e os animais. Logo estreou, sem o auxílio de ninguém e sem ensaios, seus primeiros passos, substituindo a fase do engatinhar por passos seguros e firmes. Caía inúmeras vezes e levantava-se de todas como se nada fosse, pronto que estava para explorar o mundo. Esse mundo fantástico que o encantava. Rápido aprendeu a falar, logo transformou movimentos descoordenados em firmeza muscular e precisão de movimentos. Para desespero de sua mãe, que muito antes do que o esperado, precisava correr para tirá-lo de um parapeito ou de cima da mesa da cozinha, ensaiando um emocionante voo em direção a uma cara esfolada no chão. Menino prodígio, menino precoce, menino de ouro, orgulho de toda a família, interessado e curioso por quase tudo. Não tudo. Coisinhas entediantes e monótonas não eram com ele. Seu desinteresse logo transformava-se em correria, reclamações e muito choro. A agitação o encantava, a intensidade era sua marca, menino era demais. Mas, embora dessas alegrias e orgulho sem fim, consumia toda a energia da família. Era a alegria da casa, mas também sua falta de sossego. Então, menino foi para a escola pela primeira vez. A família precisava de um descanso, estavam todos esgotados. Pouco tempo depois, o primeiro convite. Caros pais, esperamos vocês para uma conversa na próxima quarta-feira. Gostaríamos de conversar sobre menino. O que teria havido? No dia e hora marcados, estava lá a mãe, toda preocupação. A professora, então, perguntou a ela se tudo estava correndo bem em casa com o menino. Se havia algo fora do normal, um problema conjugal, a chegada de um irmão ou outra questão. A mãe se surpreendeu. Nada estava acontecendo fora da rotina. Muito apreensiva, a professora apontou para uma mesa onde espalhavam-se muitos desenhos infantis. Árvores verdes, de troncos marrons, em cujas copas surgiu o vermelho de uma maçã. Bucolismo, doçura, meiguice e padrão. E no meio das árvores de frondosas copas e maçãs vermelhas, um cachorro com o que um dia havia sido um gato na boca. Enquanto todas as crianças haviam desenhado as mesmas coisas por orientação dela, menino desenharam um cão com um gato arrebentado na boca. A professora estava realmente preocupada. Suspeitava de um problema doméstico. A mãe não viu nisso grandes problemas, afinal, entendi o contexto. No dia anterior, o menino havia salvado o gato da vizinha do ataque de fedorento, seu cachorro. Muito orgulhoso, ele apareceu na sala com o gato todo estrupiado, mas ainda vivo, contanto esfuziando sua proeza salvadora dos animais. Mas a professora insistiu. Tem certeza, mãe, que nada diferente está havendo? Porque há uma diferença gritante entre o comportamento de menino e as demais crianças da turma. A mãe disse que não, que estava tudo bem. Mas observe, mãe, esteja atenta aos sinais que podem se transformar em comportamentos mais graves no futuro. Fim dada a conversa, foi a mãe embora para casa, mas não foi sozinha. Foi ela e a pulga, aquela. Chegou em casa e foi logo perguntando por menino. Chamou uma, chamou duas, chamou três vezes, nada de menino aparecer. Preocupada, chamou a vizinha para ver se ele estava por ali com as crianças. Não, o menino não está aqui não. Estão todos jogando videogame ali na sala, menos o menino. E eis que surge o menino, imundo, suado e com um ferimento gigantesco no joelho. Onde ele estava? Correndo na rua com o fedorento. Estou te chamando há horas. Olha só como você está, por que raios você não pode ser como todo mundo, menino. Naquela noite a mãe não dormiu, a pulga não deixou. Seria menino uma criança diferente das demais? A escola ainda chamou mais duas vezes a família para conversar. Menino não parecia se enquadrar à turma, aos hábitos, à escola. Não se interessa pelas atividades propostas, seus desenhos e sua linguagem são atípicos. Nosso psicopedagogo detectou um déficit de desenvolvimento, talvez relacionado à sua hiperatividade. Sugerimos então uma abordagem medicamentosa como forma de contornar sua dificuldade natural. Família nenhuma quer expor um filho a dificuldades graves futuras, não é mesmo? O texto é uma ficção, mas esse trecho é verdadeiro. E foi assim que o menino prodígio, o menino precoce, deixou para trás sua história como filho pródigo para ser o menino problema, o menino hiperativo. E foi assim que o menino prodígio... De novo. A partir de então, o menino passou a ouvir repetidas vezes sua mãe e pai falando aos outros que ele era assim porque era hiperativo. Seus pais eram tudo o que ele mais admirava na vida. Se eles falavam que ele era hiperativo, então é porque ele era hiperativo. Isso afetou sua autoestima, sua segurança, sua desenvoltura. Ele se sabia doente. E foi quando as coisas em sua vida começaram a mudar. A mãe confiava na escola, a escola detinha anos de experiência. A mãe confiou no diagnóstico dado, natural. Uma mãe quer o melhor para o seu filho. Uma mãe não quer que seu filho sofra. E ao ouvir a frase, família nenhuma quer expor um filho a dificuldades graves futuras, havia sido acionado aquele botão mágico de manipulação materna, a culpa. A mãe não sabia, mas o menino não estava só. Antigamente, apenas entre 2% e 5% das crianças em idade escolar eram diagnosticadas como hiperativas. Hoje, esse valor está chegando a 30%. Uma prevalência dessa maior que muitas doenças sérias como asma, bronquite e até mesmo câncer. Mas será mesmo que todos esses meninos e meninas diagnosticados possuíam essa doença? Ou será que está havendo uma epidemia de diagnóstico, englobando inclusive o sadio como doença, por incapacidade da escola de lidar com as diferenças? A mãe não sabia, mas o que a escola estava fazendo não podia ser feito. Se a hiperatividade é uma condição neurobiológica dos domínios da psiquiatria, um diretor não pode diagnosticá-la, um professor também não. Mesmo quando diagnosticado por um psiquiatra, é preciso cautela em aceitá-lo, pois existem profissionais de todos os tipos. E, no entanto, mais da metade das crianças diagnosticadas como hiperativas, recebem o primeiro diagnóstico exatamente na escola. O nome disso, medicalização da educação. É quando a inabilidade da escola de lidar com diferentes personalidades é interpretada como um problema de saúde mental. Afinal de contas, é muito mais fácil culpar a criança do que reformular a prática de ensino. Já está acabando. Um grupo importante, é aí que eu começo a gostar. Um grupo importante de pesquisadoras da Unicamp, que está todo mundo sentado aqui, isso aqui foi escrito há muito tempo, a gente não se conhecia, relatou exatamente o que anda acontecendo em muitos outros lugares. Uma professora da primeira série de uma escola em Campinas, interior de São Paulo, chegou a encaminhar dez crianças de uma classe com 31 alunos para serem avaliados por profissionais do serviço de saúde mental. Eu não sei para você, mas a mim faz muito mais sentido que essa professora não estivesse preparada para lidar com diferenças dos alunos do que achar que quase metade da turma possuísse um transtorno psiquiátrico. Hiperatividade não se dá como gripe, que atinge todo mundo por infecção. A chance de que menino cheio de vida e absolutamente normal fosse um desses dez é grande. Professores não são os vilões que fazem centenas de maus diagnósticos de caso pensado. Eles vêm sofrendo com décadas de desvalorização profissional e de rebaixamento hierárquico. A prática pedagógica tem sido vista como inferior há muito tempo. Ao se considerar capaz de oferecer um diagnóstico que somente um profissional médico pode fazer, isso confere um aparente aumento de status. Mas o que acontece é exatamente o contrário. A depreciação ainda maior da educação em detrimento de outra área. A escola, aquele lugar onde se aprenderia, onde experiências incríveis seriam vividas, onde o brincar daria o tom da aprendizagem, transformou-se em rotulador e identificador de doenças, pautado pela identificação de distúrbios de aprendizagem. A epidemia de diagnósticos de hiperatividade, que todos já sabemos que existe, é extremamente prejudicial à nossa infância. Não somente aos meninos e meninas absolutamente saudáveis, que estão sendo rotulados, mas também àqueles que, de fato, apresentam reais problemas de aprendizagem. Afinal de contas, a atenção e o cuidado que deveria ser dado a essa criança passa a ser dividida entre centenas de crianças que não precisam. Para terminar, mãe e pai de menino viveram muita angústia após esse diagnóstico. A mãe chegou a dividir sua angústia em grupos maternos virtuais e lá encontrou diferentes opiniões. Havia quem a incentivasse a medicá-lo, dizendo que o mesmo tinha acontecido com seu filho e que a medicação havia melhorado tudo. Um santo remédio, agora ele aprende, se mantém sentado e todos têm paz. Havia o depoimento da mãe que medicara seu filho, mas que desistira em função dos efeitos colaterais, que tiraram dele sua característica natural e seu brilho do olhar. E havia quem sugerisse que nada de errado havia com o menino, que ouvi-lo era uma boa, que avaliar criticamente o método da escola era uma boa, que manter o diagnóstico como dúvida e não como verdade era uma boa, e que reformular sua rotina em casa era uma boa também. Foi quando a família de menino decidiu. Não queria o diagnóstico. Decidiram tirar o menino daquela escola que não o aceitava. Escolheram uma outra que oferecia aquilo que, de fato, tinha significado para o filho. Valorização do natural, espaço para correr, professores, de fato, preparados para colher as diferenças. Em casa, também reformularam muita coisa. Criaram mais situações em que menino podia usar toda a sua energia. Mudaram a iluminação da casa. Reduziram ruídos. Tiraram a televisão do período noturno. Cortaram os alimentos ricos em açúcar. Introduziram a música educativa no lugar da música sem sentido. Deram outro significado ao banho, como um momento de descanso e relaxamento. Reduziram os estímulos visuais excessivos do quarto. Passaram a conversar mais. A fazer mais refeições juntos. A envolver menino nas tarefas domésticas. Trocaram uma de suas três atividades extracurriculares por passeios contemplativos ao ar livre. Não foi fácil. Não foi tranquilo. Não foi rápido. Mas foi recompensador. Hoje, menino é livre para continuar a ser quem sempre foi. Aquela criança risonha e simpática que se interessa pela vida, de olhos cheios de um brilho radiante e cheio de energia. Sem rótulos, sem drogas, com orientação e envolvimento familiar. Uma escola comprometida e muito, muito respeito pela pessoa que ele é, e não pela que querem que ele se torne. Afinal, ele é um cisne, não um patinho feio. Esse texto eu escrevi a pedido de uma revista para a qual eu tenho muitas críticas. Eu fiquei um tempão para dar essa resposta para a revista, porque eu não queria escrever. Aí eu consultei várias pessoas que me são muito caras, gente em quem eu me espelho, que me inspiram, e todo mundo falou, Lígia, você tem que escrever, é a revista Crescer. Que desde então, de vez em quando, me chama para escrever textos para o público da revista Crescer. Que é um público muito heterogêneo. E aí, esse texto, eu falei, eu vou mandar esse texto, no dia que ele for publicado, eu vou sair do Estado, do país, vai dar uma confusão isso. E teve uma aceitação muito grande. O número de correspondências que eu recebi de mães que estavam medicando seus filhos, e que se sentiram apoiadas pelo texto. Não, eu não quero mais. O que eu faço? Foi assim, incrível. Naquela época, ele teve, já faz um tempo, 5 mil compartilhamentos, esse texto. Daí eu deixei a Crescer publicar, e depois eu publiquei no meu blog. E, de vez em quando, até com frequência, a Crescer me chama para escrever algum ou outro texto. Mas é um... Crescer é bem complicado. Tem gente lá dentro tentando mudar o discurso, mas é difícil mudar. Bem, é um texto grande, longo, que as pessoas não leem. Porque hoje a gente não lê mais coisa longa. O que faz sucesso é o Twitter. Uma vida em 140 caracteres. Mas é 140 eu já reduziu. Eu saí do Twitter faz um tempo. Eu estou voltando agora, porque eu quero pegar outras pessoas também. Então, as pessoas não leem um texto assim. A hora que eu escrevi esse texto, mostrei para algumas pessoas que viviam comigo, assim, você está louca? Ninguém vai ler. Leram, gostaram, problematizaram e tal. E assim foi também com o meu blog. Meu blog começou assim. Os meus amigos próximos falavam assim. Meu blog nem tinha o nome que tem hoje. Olha, você escreve umas coisas pertinentes, mas ninguém vai ler o seu texto, porque o seu texto é muito grande. E eu acho que 80% das pessoas ao meu redor são jornalistas, né? Amigos e tal. E aí eu falei, bom, então vamos ter que ler agora. Não, mas não vai fazer sucesso. Tá, então não vai fazer sucesso. Eu não vou reduzir o texto. Mas se as pessoas não leem, o que a gente vai falar para um pessoal que não lê? Eu vou falar da importância da busca da informação para o empoderamento da pessoa e vou falar, mas lê pouquinho? Não. Eu vou ler, vou escrever do jeito que eu escrevo. Vamos ver o que acontece. Bom. Aí eu faço uma apresentação bem breve de quem eu sou e como eu cheguei até essa mesa hoje. Bom, eu sou bióloga, formada pela Unesp no campus de Botucatu, aqui no interior paulista. Sou mestre em psicobiologia pela Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Sou doutora em farmacologia, especificamente neuropsicofarmacologia. É um super status, porque são três palavras. Neuropsicofarmacologia. Dependendo do congresso que você vai, você também pode inverter. Aí você fica psico, neuro, farmacologia. Então é muita coisa, né? Para uma pessoa com 20 e poucos anos como eu. Eu tenho 36, adoro a minha idade, não tenho problema nenhum com isso. E aí eu, então sou mestre, doutora, e eu fiz um pós-doutorado que durou seis meses. Mas desde o início, eu era, assim, desde o início não, quando eu entrei no mestrado, na USP, eu era muito nova, eu entrei na faculdade com 16, 17 anos, porque eu tive um, acho que duas vezes, três vezes, o diagnóstico de TDAH. Daí eu acumulo o doutorado, eu estou fazendo o segundo, aí que problema. E aí, no mestrado, eu falei, gente, eu não estou achando esse negócio muito legal, eu era bem novinha. Gente, como é que a gente pode reduzir a complexidade humana, toda a sua subjetividade, é uma coisa que pesa um pouco mais de um quilo dentro de osso? Não é possível. Não, mas é isso, né? Eu estudei transtorno de ansiedade generalizada, estudei, essas eram os meus focos, né? Transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e depressão. Quando eu estava entrando no pós-doutorado, eu ia estudar o... É muito nome, é muita sigla, imagina. Como é que... A Lucie falou, acho que 365, um para cada dia do ano, né? Qual é o outro que eu ia estudar? Transtorno de estresse pós-traumático. Era o que eu ia estudar no pós-doutorado, financiado por um grupo dos Estados Unidos, também financiado, não só, mas com apoio financeiro de um grupo dos Estados Unidos, que estava procurando ajudar os soldados que estavam voltando do Afeganistão. Mas, assim, neurobiologia pura, cérebro, experimental, rato, camundongue e tal. Bom, eu era muito insatisfeita, eu comecei a ficar insatisfeita no mestrado com isso, comecei a falar, gente, isso não é normal. Não é normal. Daí, não, está me incomodando e tal. No final do mestrado, eu comecei a me envolver, meio que para me dar um alívio, com outras áreas. Eu fui trabalhar numa ONG, naquela época a ONG não era sinônimo de vou tirar um dinheiro do governo a todo custo, eu vou trabalhar numa ONG, que trabalhava com formação de educadores em educação ambiental, formando professores de escolas públicas como educadores ambiental, numa perspectiva de sistemas, James Lovelock, Lynn Margulis, uma coisa bem diferente da ciência hard que eu fazia. Me apaixonei por trabalhar com gente, quando eu ouvia dentro dos laboratórios, é muito bom trabalhar com rato, porque eu quero trabalhar com gente. Eu comecei a falar, gente, quero trabalhar com gente. Comecei a gostar. E aí eu terminei o mestrado, fui embora, para Fernando de Noronha, morei lá um ano e pouco, trabalhando com gente, como é que chama? Era um projeto com uma sigla bem grande também, mas formando as pessoas como educadores. Foi horrível morar em Fernando de Noronha, para quem acha que foi um paraíso. Eu perdi dois amigos por falta de atendimento médico lá. E aí eu caí de moto, quebrei uma costela, descobri uma semana depois, estava com a costela quebrada. Foi difícil. É um lugar lindíssimo para passear, passar uma semana e tal, mas morar... Eu tenho grandes amigos que moram lá há muito tempo, mas para mim não deu. Então eu voltei e fui fazer doutorado. Porque eu sou... Eu era uma pessoa assim, eu vou persistente. Não, eu posso transformar isso em uma coisa boa e tal, fui fazer doutorado. Fui fazer doutorado em neurofarmacologia, trabalhando com as mesmas coisas, mas eu sempre trabalhei com plantas, era uma coisa mais atípica. Então eu retornei aí, quando eu defendi minha tese de doutorado em 2009, eu fiquei grávida. Foi uma gravidez inesperada, eu não tinha planejado isso, que as pessoas usam o termo terrível de, ah, foi uma gravidez indesejada. Existem gravidezes indesejadas. A minha não foi. Ela foi inesperada. Mas eu quis ter a minha filha. Eu não sabia que era uma menina, mas eu quis ter. E aí o que eu fui fazer? Eu não queria ser mãe naquele momento. Eu estava escrevendo projetos de pós-doutorado. Eu estava com 32 anos pensando num pós-doutorado no exterior. Morava sozinha num apartamento, me bancava, me cuidava, independente e tal. Meu Deus, eu não sei cuidar de uma criança. Chorava, assim, a primeira semana da minha gravidez, eu só chorei. Falei, meu Deus, essa criança vai morrer de fome, ela vai morrer à noite, que eu não vou ouvir. Ela vai sufocar cachupeta, aquelas coisas, né? E veio todo o poder do senso comum. Eu não vou deixar a criança cair. Aquela coisa, né? Eu falei, bom, eu vou ter esse filho que eu quero ter. Então eu vou ter que buscar informação. Foi a busca da informação que me levou a estar a essa mesa aqui hoje, que se chama Táticas de Produção, do humano e nós, a rede de cuidados, desmedicalizantes e tal. A busca de informação me trouxe um grande choque de valores, entre aquilo que eu estava começando a problematizar, aquilo que eu vivia como profissional, e aquilo que já tinha despertado em mim lá no meu mestrado. E eu comecei a falar, gente, eu faço esses medicamentos. Eu estudo isso daí. Comecei a me questionar muito. E aí comecei a me sentir uma farsa. Falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu já tinha embutido dentro de mim esse problema da medicalização, que eu não sabia que se chamava medicalização. Como é que vai ser isso? Bom, como foi isso? Eu tinha 32 anos, muita coragem, falei, sabe como é que vai ser? Vai ser assim, não quero mais, tchau, fui embora. Peguei umas coisas e fui embora. Larguei um pós-doutorado de seis meses, com uma carreira, foram 15 anos estudando neurobiologia. Conversei com as pessoas que trabalhavam comigo naquela época, para quem eu trabalhava, expliquei, todo mundo apoiou, não teve problema quanto a isso e tal. Então eu vou largar isso e vou fazer um novo doutorado, porque ciência é o que eu gosto de fazer, a ciência não colonizadora. Vou fazer um outro doutorado que eu possa usar a minha vontade de fazer ciência para um bem coletivo. E aí, hoje eu estou quase defendendo o meu segundo doutorado em saúde pública, saúde coletiva, estudando medicalização como promotora da violência no parto. Tudo isso fruto da informação que eu fui buscar quando eu estava grávida, porque eu queria um parto decente, porque eu queria... Eu não sabia o que criança comia. Para mim, criança comia pirulito, bebê e tal. O que criança come e tal. E fui à amamentação. E quantas quebras de paradigma eu vivi como mãe. Eu falei, não, é isso aí. Estou aí. E mergulhei fundo e na hora que eu emergia, eu era outra. E aí, nessa nova área, minha pesquisa é sobre a violência obstétrica, violência no parto. com o viés de medicalização. Como a medicalização produz a violência que as mulheres sofrem hoje para ter os seus bebês. E isso me levou ao encontro de centenas de mulheres. Centenas de mulheres. Na minha pesquisa, estão inscritas mais de mil mulheres para darem seus depoimentos sobre a violência que sofreram. Eu hoje tenho uma rede muito grande de contatos e apoio que me ajudam. Mais do que eu a elas, nós somos hoje parceiras, irmãs, amigas e tudo mais. E aí, eu tenho o blog, que é o blog cientista que virou mãe. E eu tenho uma fanpage que a gente discute várias coisas lá. A grande maioria delas é público. Fecha o computador que eu sei que vai dar pau. E eu não leio muitos comentários. Quando eu vejo que vai começar a ofensa, eu já desligo, porque isso foi um comportamento que eu aprendi, porque antes eu ficava super mal. Meu Deus, o que é isso? A pessoa nem me conhece. Está me xingando. Ficava assim, horrorizada. E essa, então, foi, por conta de ter me tornado mãe, de ter abandonado aquela fase da ciência, a rede de cuidados despatologizantes, em busca do humano em nós, que eu e todas essas pessoas, maioria mulheres, ativistas, militantes, criaram, criamos, para promover a luta contra a medicalização. Junto a uma parcela de pessoas altamente vulnerabilizadas, porque não são vulneráveis, elas são vulnerabilizadas, chamadas mães. Porque quando você tem um filho, uma filha, você se sente vulnerabilizado pela sociedade, você é produzida como ser vulnerável. E é esse grupo que a gente quer apoiar. Para dizer que a gente não deve considerar patológico e surpreendente o que é natural e esperado. para que a gente rejeite essa compulsão social atual e possa se questionar se aquilo realmente precisa ser perguntado. É normal? A gente precisa perguntar se é normal? E é isso que aparece com mais frequência quando a gente se torna mãe. É normal. Começa ali na gestação. E se meu filho não for normal? Vai nascer com, sei lá, duas cabeças? Como assim? O que você está falando normal? Vai nascer. Acabou. Mas se não for normal, te vira. O que você chama de normal? Ah, é isso. Aí começa esse tipo de questionamento. Bom, a gente tem muitas redes, grupos e tal. Logo depois dessa mudança de vida, do blog e tudo mais, eu criei um grupo no Facebook chamado Maternidade Consciente. Um grupo que tinha, era marcado por altos paus, alta confusão, alto nível de agressividade e hoje não tem mais. Hoje é uma coisa assim, bem tranquila, as pessoas que entram lá entram sabendo onde estão entrando, que é proibido falar nome de medicamento, é proibido mesmo, os cuidados não são medicalizantes e as pessoas pedem para entrar lá porque estão em busca disso. Hoje são mais de 6 mil pessoas. E, antes, a gente foi pautado por coisas como essa. Meninas, meu filho que não estava no nosso grupo, eu entrei num grupo aleatório, peguei uma fala para mostrar que isso é absolutamente comum natural e esperado, esse tipo de dúvida e tal. Meninas, meu filho está com 11 meses, sempre gostou do banho, mas ultimamente chora muito durante o banho e durante a troca de fraldas e roupas. Vocês já passaram por isso? É normal? Bom, eu não botei as respostas a essa pergunta. Tinha coisas assim, chocantes. tinha gente sugerindo que ela procurasse um médico porque não era normal chorar durante o banho na troca de fralda e isso podia ser um sinalizador de um transtorno de comportamento, um bebê. No maternidade consciente, quando eu sou moderadora ainda, mas já não trabalho mais tão ativamente, hoje tem um grupo que dedica seu tempo voluntário para isso e tal, mas antes, você ia com muito, olha, claro que é normal, é um bebê, é uma situação de, né, o bebê, o bebê, mas calminha, aquele bebê que está ali, juntinho, no colinho e tal, de repente você abre o espaço para ele, ele não quer e tal, é normal, não precisa ir no médico, não, não tem nada de errado, chora mesmo, mas está chorando, tá, chora, faz cocô, xixi, vai querer comer também, porque o choro criou aquela coisa assim, não, mas está chorando, tá, deixa chorar, vai lá, pega no colinho, vem, beijinho, abraça, não, mas daí fica mal acostumado, não fica, calma, vamos lá e tal, tá, mas a minha mãe diz que fica bom, mas vai lá mesmo assim, então é uma luta assim, muito sutil, delicada, de apoio, eu não preciso ter dois doutorados para fazer isso, mas acontece que eu tenho, as pessoas acabaram validando o que eu falo, por causa disso, ah, muito obrigado, porque eu vou deitar e rolar agora, eu vou usar a ciência opressora, agora, por favor, como a Cida muito bem disse hoje, a gente vai, não vou falar que eu vou falar isso só no final, mas hoje eu vou usar isso, quanto a ciência usa para, o seu poder para reforçar a hegemonia, para oprimir, para segregar, para excluir, pois eu vou usar o contrário, ah, mas tem que ouvir ela porque ela tem doutorado, para falar que é normal um bebê chorar quando está tomando banho, tá, mas pode dizer, não tem problema, bom, e aí a gente discute, eu vou pular um monte de coisa também, por conta do tempo e tal, a gente discute o que é normal, com muita delicadeza, com muita sutileza e tal, hoje é com muita delicadeza, mas no início eu não tinha nada dessa delicadeza, eu já chegava assim, e a humanização, a luta pela humanização do parto me humanizou muito, sabe, a violência, ela violenta primeiro ao ser que violenta, e depois o outro, a humanização também, ela humaniza primeiro quem está na luta, depois o outro, foi o que aconteceu comigo, então a gente fala que, olha, o que é normal? Normal é norma, o que é normal? É uma forma acordada, repetível de se fazer algo, é um documento que contém uma especificação técnica, é um manual, é uma regra acordada, bebês não são assim, crianças também não, o que é normal? Não tem uma norma técnica da BNT para cuidar de uma criança, claro que seria mais fácil se tivesse, mas não tem, então calma, relaxa e vamos lá e tal, e aí sempre buscar problematizar junto com as mulheres, mas quem criou essa regra aí de que toda criança precisa chupê, mas tem que ter, mas quem falou para você que tem que ter? E aí a gente repete, com as mulheres, as novas mães, os novos pais, aquilo que a gente fez com a gente, eu fiz esse processo sozinha na gravidez, foi horrível para mim, foi horrível descobrir que tudo aquilo que eu sabia sobre criação de seres humanos, eu sou uma, eu fui criança, e que eu sabia um monte de coisa errada, tá, mas quem falou para você que precisa? Bom, eu estava com sete meses de gestação, a criança não tinha berço, nossa, eu chorava, meu Deus, a criança vai dormir na caixa de papelão, comprou o berço, não usou nunca, ficou lá o berço com bagunça, era um esconderijo de bagunça, então, sempre, esse questionamento, quem criou essa norma? Essa norma serve a quê? Ela serve a quem? É esse tipo de discussão que a gente faz nas redes, desmedicalizantes. E aí, um palestrante de ontem, o professor Luiz Fernando Toffoli, falou, mas acontece que faz sucesso esses manuais de como adestrar um bebê, como fazer ele dormir sem chorar e tal, porque os humanos são viciados, e são viciados em regras. E ele falou essa frase no contexto do vício em psicofármacos. É por isso que faz tanto sucesso esses livros de como adestrar o seu filho em dez passos, como se o seu filho fosse um cachorro, todo respeito ao cachorro, entendeu? Não é, é uma criança. Bom, e aí, problematizar essa questão é normal ou é frequente? Mas é normal dar remédio para a criança ficar quietinha. É normal, está todo mundo fazendo calma. É normal ou é frequente? Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é porque é frequente mulheres sofrerem violência dentro dos seus lares que nós vamos chamar isso de normal. Isso é a rejeição da banalização do mal, que também foi falado ontem pelos palestrantes da tarde. E em lembrança aos 108 anos que Hannah Arendt estaria completando agora, anteontem, anteontes. se não me engano. Vamos parar de ficar banalizando mal? Faz mal esse tipo de coisa. Bom, eu ia citar o Ivan Illich, que é meu referencial teórico e tal, mas não vou. A medicalização da infância e da educação dos afetos do corpo feminino do parto apoia-se na hegemonia. E a hegemonia é medicalizante. Não vou falar sobre isso. Então, olha só, meninos, meu filho está com aquela mesma pergunta, com 11 meses sempre gostou do banho, mas ultimamente chora muito durante o banho e durante a troca de fraldas. É normal? A hegemonia, que é um peso sobre nós, é o que nos mantém agachados, ao invés de eretos, nos diz, medicaliza. Então, a hegemonia é medicalizante. Então, a resposta natural, que grande parte das pessoas pode dar uma resposta dessa, é medicalizante também. Olha, não, mas fica de olho, quem sabe você não leva no pediatra e você vai dizer o que para o pediatra quando chega lá? Olha, eu fui dar banho no meu bebê, meu bebê chorou. Que bom, gente, que ele tem pulmão. Então, esse tipo de problematização que a gente faz e as pessoas riem quando a gente fala isso, mas é verdade, não é? E aí começa a se centrar esse riso do, é que eu estou nervosa, sou mãe de primeira viagem, legal, faz parte disso aí. Nossa, eu, os primeiros meses, os primeiros meses, estou mentindo, até dois anos de idade eu ficava lá na Clara, estava dormindo, eu estava lá. Então, eu estava respirando. Não é nenhum transtorno da verificação repetida de respiração infantil. Eu estou lá olhando porque é uma angústia. Eu não estou com toque, é angústia. Sabe, dá um nome. O ser humano é angustiado, o ser humano sente tristeza, não está deprimido, ele sente tristeza, ele fica feliz, não fica eufórico, maníaco e tal. Estou acabando. Não vou nem olhar para você. Bom, e aí, para fechar, como desenvolver essas táticas de produção e sustentação do humano em nós, por meio de uma rede de cuidados despatologizantes, empoderando essas pessoas. Dizendo, olha, você não precisa de uma palavra médica, de um aval da medicina, para fazer uma coisa que você está sentindo que está dando resultado. meu filho, toda vez que está no berço, chora, eu pego, ele acalma. Nossa, até eu vou me acalmar. Mas, isso daí, vai criar uma pessoa independente do contato humano. Que bom! Você quer que ele seja dependente do quê? Do poste de luz da sua casa? Não, mas, ele pode ficar mal acostumado, ele vai ficar acostumado ao teu colo e isso é mal? Não, mas toda vez que ele chorar, ele vai querer colo. Que ótimo! Você também, toda vez que chora, quer colo. Primeira aula que eu tive como nova aluna do Departamento de Saúde Pública, no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, eu tive aula com um cara fantástico, Marco da Rosa, sanitarista, médico. E aí, ele deu um exemplo muito bom, que eu gosto sempre de falar, onde eu vou, eu falo. Vocês já ouviram falar em crise conversiva? Já ouviram falar em crise conversiva? Crise conversiva acontecia, assim, há muitas décadas atrás, a pessoa, tinha um xilicão, caía, tremia, todo caía. Não é convulsiva, é conversiva. Aí, vinha uma pessoa com um misterioso frasquinho, botava lá perto do nariz, e disse, crise conversiva. Alguém hoje já viu uma crise conversiva na rua? Não. o que acontece se a pessoa tiver uma crise conversiva na Avenida Paulista? Ela morre, pisoteada, que as pessoas vão continuar, vão passar por ela, e vão continuar seus afazeres. Não temos mais crise conversiva, nós temos uma doença chamada depressão. O que é a depressão? é um isolamento total do contato humano. É uma introspecção, um isolamento. Então, antigamente, numa crise conversiva, era um pedido de socorro, olha, eu estou precisando de atenção, ok? Pá! E a pessoa vem e acolhe. Hoje, não tem mais que ninguém acolhe. Então, é uma mudança muito grande do tipo de acolhimento que a gente dá para o ser humano. E aí, uma pessoa vai dizer, se ele chorar, eu pegar no colo, ele vai parar de chorar, porque ele vai ficar mal acostumado ao calor humano. aí você para e fala. Você tem vários modos de reagir. Você tem que falar, amiga, não, calma. Ou não, você explica, olha, pensa que ele vai ficar acostumado ao seu colo, ao colo do pai, ao colo da avó, e explica com todas as letras. Isso faz muito sentido para qualquer ser humano. Ok. Empoderamento, fortalecimento de autoestima, promoção da autonomia, acesso à informação, por isso, por mais que os textos sejam longos, eu não reduzo, a não banalização do mal e a criação de redes para promoção na coletividade. E, como diz a Sida, Sida, acho que não está aqui. Onde? A gente tem que ocupar todos os espaços, porque se a gente não ocupar, vem alguém e ocupa, e a gente não sabe qual é a ideia daquela pessoa. A gente tem que ocupar os espaços. A universidade dá um espaço, vai lá e faz alguma coisa. Você tem uma ferramenta como um blog, vai lá e escreve alguma coisa. Você pode postar alguma coisa para libertar as pessoas? Posta. A gente tem que ocupar os espaços. Não vou falar. E vou acabar assim. Assim. Isso aqui é um exemplo do efeito de uma rede de apoio despatologizante. Estou apreciando, não, é o corretor. Estou precisando de conselhos. Uma mãe escreveu isso. Num grupo materno. Não sei como lidar com o comportamento da minha filha de dois anos e seis meses. Ela está numa fase difícil. Por exemplo, chegamos em algum lugar, as pessoas falam com ela, ela faz cara feia e se esconde no meu colo. Não cumprimenta ninguém. Ela ganha presente e diz que não gostou, mesmo tendo gostado e não diz obrigado. Sendo que eu, através do exemplo, ensino ela que é preciso dizer. Com a bisa dela é um horror. Ela faz questão que minha filha diga oi e tal e eu tenho que pelo menos insistir um pouco, senão a bisa fica chateada até comigo. É normal isso? Parece que quanto mais questão eu faço que ela seja legal com alguém, mais mal educada ela aparece. Eu devo insistir para ela cumprimentar as pessoas? Qual a melhor maneira de lidar com isso? Obrigada. Olha o tipo de resposta que aparece. E isso é uma constante nesse grupo. Moderador nem trabalha mais nesse grupo. Minha filha em locais diferentes do seu convívio diário é uma timidez só. Não fale nem cumprimenta. Me sinto mal. Isso são respostas para a moça. Mas nada que eu faça eu diga muda a atitude dela. Tudo é fase. Ela está com dois anos e dez meses, vai na escola e lá também ela é tímida. Temos que ter paciência. Nem tudo está ao nosso controle. Só não se irrite com ela. Acho isso pior. Mostre calma e diga que você entende o que ela está passando. Um dia acredito que melhora. Isso aqui é uma mudança muito grande do tipo de acolhimento que se dá, que pode se dar. Isso aqui é empoderamento da mulher. Olha, calma. Você vai conseguir. E isso muda as pessoas. Tanto não muda que o blog tem hoje quatro mil visualizações por dia. vai fazer três milhões de acessos agora essa semana. Por fim, termino com uma frase do professor Boaventura de Souza Santos, que eu não sei se vocês conhecem, português, da Universidade de Coimbra, que eu tive a grande honra de ter o blog estudado por ele e uma aluna de orientação dele numa tese de doutorado. Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize. Que eu acho que é um dos objetivos dessa grande reunião aqui. Esse é o site, para quem não conhece, do meu blog, cientistaqueviroumãe.com.br. Fechando com a frase que a Cida disse hoje, agora há pouco, vamos usar a informação científica pelo lado dos jedais. Porque os jedais são inclusivos. Os jedais não têm diferença hierárquica por sexo, cor, pode trocar o sujeito, botar no fim, colocar o complemento antes. Então, esse é o meu papel hoje como pesquisadora científica. Usar a ciência para quem por muito tempo ficou excluído dela. Quero agradecer, pedir desculpas pelo avançado, mas é difícil falar tanta coisa assim em pouco tempo. Mas é normal, eu não preciso de Ritalina. Obrigada. 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 Obrigada.